3h23, Eduardo Barão chegando por aqui para falar sobre a chegada ao Brasil de mais um voo com brasileiros deportados, né Barão? Boa tarde para você, bem-vindo. Fala Gabi, boa tarde para você, todo mundo aí no Brasil. Pois é, uma política que começou na gestão do ex-presidente Donald Trump e que continua agora na gestão do presidente Joe Biden. Hoje, um voo com 83 brasileiros chegando em Minas Gerais, como tem sido uma tradição. Desde a gestão do Donald Trump até agora, foram cerca de 1.200 brasileiros deportados dessa forma. Ou seja, um voo que sai aqui com destino normalmente ao aeroporto de Confins, na Grande BH. Muita gente imaginava, e isso tem se traduzido em números, que durante a gestão do atual presidente Joe Biden, haveria alguma política diferente na política migratória, mas na prática quase nada mudou. As leis americanas são leis de Estado, que não alteram normalmente entrando ou saindo presidente. Mas muitos coiotes, em especial na fronteira com o México, venderam essa ideia de que seria mais fácil viver nos Estados Unidos na gestão de Joe Biden. E, na prática, essa não é a realidade. O Biden, sim, mudou algumas leis mais rígidas que foram implementadas pelo Donald Trump. Em especial aquela lei que retirava crianças das famílias, dos pais. Algo que foi reconhecido internacionalmente como severo, rígido, extremo demais. Isso foi alterado. Mas as leis continuam em vigor. Ou seja, para entrar aqui nos Estados Unidos, você precisa, de fato, estar legal. Então, mais um voo levando brasileiros. É o vigésimo quarto voo, ao todo, levando brasileiros que estão sendo deportados aqui dos Estados Unidos, aí para o Brasil. Gabi. Barão, e nessa semana a gente conversou sobre OVNIs. Você explicou de um relatório que estava sendo feito pelo Congresso. E já tem um resultado? Então, Gabi, não foi apresentado ainda. Mas tanto o jornal do New York Times, quanto outros órgãos aqui dos Estados Unidos, dizem que tiveram acesso a esse relatório tão aguardado. O dia que deve ser apresentado no Congresso americano é dia 25. Nesse documento, alguns arquivos serão abertos. Arquivos que guardam segredos de décadas em relação a tudo que foi guardado de experiências de jovens aqui nos Estados Unidos. Segundo o que foi apresentado na reportagem, o The New York Times diz que, apesar de admitir a existência, o governo vai dizer que não consegue explicar alguns desses fenômenos aéreos. E que não se trata de nenhuma tecnologia usada hoje pelo Pentágono. O Pentágono tem confirmado a autenticidade de alguns vídeos que têm sido divulgados, inclusive pelo próprio Pentágono, das Forças Armadas, mostrando objetos que vão com velocidade muito rápida, direção incompatível, para cima, para baixo, zigue-zague e tudo mais. Ou seja, algo que não, teoricamente, poderia ter sido desenvolvido por seres humanos. Foram analisados 120 casos de avistamentos de OVNIs, documentados com imagens, muitos deles flagrados justamente pela Marinha. De qualquer forma, ainda continua esse mistério no ar, Gabi. Um ouvinte escreveu para cá. E você, Barão, daquele dia para cá, você chegou à conclusão do que são os OVNIs? Qual a sua investigação e a sua conclusão final? Você sabe que eu nunca mais dormi depois daquele dia, né? Estou acordado até hoje e mentira. Está virado, né? Só pensando nisso. Está só pensando nisso. Nem penso mais em São Paulo na minha vida e nos meus filhos. Não, brincadeira. Eu vi, de fato, algo muito estranho quando estive lá no Chile, que não tem a menor ideia do que se trata, né? Pode ser um balão, pode ser, sei lá. Mas que era muito estranho, Gabi, com velocidade esquisita, com movimento que avião nenhum faz. Disso eu tenho certeza, mas também não vou ficar sem dormir por causa disso, né, Gabi? Os ouvintes, aquele dia, viu, Barão, eles me mandaram muitos vídeos aqui. Eu fiquei muito impressionada com alguns vídeos que chegaram também. Eu contei no ar que eu nunca tinha visto ou nunca vi um objeto voador não identificado, mas os ouvintes mandaram vídeos muito impressionantes. Eu fiquei chocada com algumas coisas que chegaram aqui. Não, então, a grande diferença, Gabi, é que por anos foi tratado como piada, com chacota, coisa de bêbado, de louco, de maconheiro e tal. Agora você tem o Pentágono, o governo americano, o Congresso, o ex-presidente Barack Obama e mais todo mundo falando sobre isso. Ou seja, que tem algumas coisas que as pessoas, inclusive autoridades, não conseguem identificar, saber o motivo, isso é um fato, né? Como disse o Obama, a questão agora é saber o que eles querem, né? Porque ninguém sabe o que eles querem. E ou tentar adivinhar se algum satélite espião vai saber, né? O fato é, Gabi, que esse assunto é algo que tem sido discutido muito mais aqui nos Estados Unidos até do que a própria pandemia agora. É, eu acho que o que eles querem saber é isso, né, Sunana? Não é uma ameaça à segurança nacional, né? Pode ser, pode ser também. Eles dizem que não é nenhuma tecnologia conhecida por nenhum ser humano. Também não é uma tecnologia desenvolvida pela NASA, pelo Pentágono, enfim. Vai saber. Não precisa estar doidão para ver essas imagens não, viu, Gabi? Cada vez mais as imagens estão espalhadas por aí. Valeu, varão. Bom fim de semana para você. Eu volto em julho, mas segunda-feira tem Band News em alta frequência. Ô, Gabi, você não recebeu aquele último e-mail da RH? Não, 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 não. Parece que houve uma mudança aí nos planos. Boas férias, Gabi, até a volta. Até, tchau, tchau.